Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e nesse momento de graça aqui no canal da família, nós queremos rezar por você. Sexto dia do nosso ciclo novenário, novena dos filhos e filhas de São José, a nossa devoção, o nosso coração se volta a São José pedindo, São José, intercedei por aqueles que estão enfermos. Tereza de Ávila diz que ninguém jamais buscou São José e saiu de mãos vazias. Portanto, a sua intercessão é uma intercessão que a igreja quer sempre presente na vida de todos os cristãos. A gente até pode ter algum santo como devoção, mas Nossa Senhora e São José tem que estar na vida e na devoção de todos nós. Por isso essa novena, por isso esse momento de graça. Vamos rezar pelos enfermos. Se nós não estamos passando por essa situação, vamos nos colocar como intercessores. Eu sei que Deus tem bênçãos e bênçãos para nos dar no dia de hoje. Pode rodar a nossa vinheta aí. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós sozinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Olha, essa segunda-feira é um dia importante para nós, porque finalizando o mês, iniciando o outro em seguida, a gente lembra sempre a importância de rezarmos uns pelos outros. E ao assumir, neste sexto dia do nosso ciclo novenário, esse que é um ciclo novenário perpétuo, você não perde dia, não é? Porque você pode sempre estar renovando, e você que nos ouve pelo podcast, vê pela internet, através do YouTube, ou nas nossas redes sociais, é importante a gente sempre lembrar, rezar uns pelos outros, especialmente pelos enfermos. Eu sei que o tempo da enfermidade é o tempo que a gente tem mais dificuldade de rezar. É a dor, é a limitação do corpo, enfim. Mesmo tendo que agradecer nesses momentos, não por esses momentos, mas pedindo pela gratidão, não é? Momentos de graça, eu quero rezar agora por muitos e muitos dos nossos patronos e patronas, que infelizmente também estão doentes, mas mesmo assim são fiéis e nos ajudam. Por isso a gente começa esse momento de graça, fazendo a oração da gratidão lá na nossa urna. Vamos lá. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Olha, o primado da graça, de fato, é olhar para o céu, reconhecer que nós não somos nada sem Deus. E aqui existe mais um momento dentro da nossa programação para a gente agradecer, porque diante do nosso nada, Deus nos capacita, Deus envia o seu Espírito Santo, o Papa incentiva, a gente assume, há quase dois anos, essa missão de tocar adiante este grande projeto missionário, que é, de fato, levar São José para o seu devido lugar de devoção na igreja do Brasil como é a nossa missão. E aqui a gente encontra o nome de todos os nossos apoiadores, nossos queridos benfeitores do projeto Juntos, os nossos queridos irmãos do projeto Filhos de Fátima, os filhos e filhas de São José, que têm seu nome aqui, e são agora representados por aquele cinto que a gente tira desta urna e faz com que eles se sintam privilegiados, mas, sobretudo, escolhidos de Deus, como todos nós somos, né? Eu ia falar privilegiado, não era essa exatamente a palavra, mas que tenham os seus nomes lembrados para que justamente lembrem também de todos os outros que nos ajudam nessa missão. Bora lá, vamos tirar cinco nomes, eu vou tirando e vou pondo aqui, um, ó, vou tirando e pondo aqui, dois, vou tirando e pondo aqui, três, vamos lá, bem no fundo, tirando e pondo aqui, quatro e cinco, aí. E a gente vai agora, olha, para Messias na Lagoa, agradecer ao Manuel Faria Sobrinho. Manuel, obrigado, que Deus te abençoe, vamos estar rezando com você de modo especial. Vale do Paraíba, a cidade de Taubaté, agradecer ao Carlos Roberto Gonçalves, obrigado, Carlos, que Deus te abençoe. Eu já morei até em Taubaté, no seminário dos leonianos, lá na Santa Cruz, no Areão, 550, ela está dando até o endereço. agradecer a Maria Lúcia Pacchione Gomes, que é de Osasco, também Grande São Paulo. Olha aí, estamos ainda na Grande São Paulo, ABCD Paulista, Diadema, a Maria do Carmo Alves, obrigado, Maria, vamos estar rezando com você. Interior de São Paulo, a cidade de Oswaldo Cruz, a Maria Aparecida, a Mãe. Olha que beleza, hein? Agradecer a Deus pela vida, e ter a oportunidade de estar aqui todos os dias. Como trem bom a rezar, e eu posso rezar em rede nacional devido a sua ajuda, querido patrono e patrona, se você ainda não é um filho e filha de São José, liga para a gente, 0 operadora 11 4200 8080, eu sou muito grato, e agora é hora de rezar, porque trem bom a rezar, vamos lá. Oração Inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda, e oração, dessa abençoada novena, momento de graça, no canal da família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Ele cura os que têm o coração ferido e pensa-lhes as chagas. Salmo 146, versículo 3 Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu fico me perguntando às vezes o que me afasta de crer que Jesus pode realizar hoje milagres? Que Ele pode derramar sobre a minha vida a cura que eu tanto necessito e inclusive pela sua vida. Eu vou perguntar de novo, o que pode limitar a ação de Deus que é o mesmo, segundo a palavra, ontem, hoje e sempre, sobre a sua vida, sobre a minha vida, se não a nossa fé. Diariamente nós recebemos testemunha de cura de filhos e filhas de São José que se colocam em atitude de adoração, amam por aqueles que não amam, torcem por aqueles que estão desesperançados, veem emprego saindo, veem filhos sendo transformados, veem curas espirituais, mas de um modo particular também sentem curas físicas. Eu testemunho aqui nesse dia uma cura que aconteceu há muito tempo atrás e que eu anunciei ela difuso do nosso tempo, porque a gente não sabia exatamente o dia que iria passar, em que eu anunciei, diante do Santíssimo Sacramento, como nós vamos fazer daqui a pouco, uma cura de dois filhos, filhos de uma única mãe, que clamava naquele momento a cura dos seus filhos. Dois estavam desenganados na UTI. Isso foi numa quarta-feira, na quinta-feira um saiu bem e o outro no sábado. E algumas pessoas perguntavam, como que o senhor sabia, que momento que foi, como que isso aconteceu? Não sei. Eu me presto a me colocar como um operador da graça de Deus, indigno inclusive desta operação, mas a graça de Deus acontece. E tantos e tantos outros milagres, esse eu digo porque foi gravado, o dia foi celebrado, aquela adoração, aquela mãe acolheu aquilo, era para ela e eu disse que no final de semana os dois filhos estariam com ela, como de fato aconteceu. Por que eu estou lembrando isso? Não há nenhum poder de milagre no Padre Márcio, mas na fé que nós desenvolvemos a São José. E quando de fato nós liberamos essa fé, há entre nós e o céu uma ponte, uma ponte pavimentada, uma ponte cheia da graça que nos é liberada. Por isso eu clamo a você agora, que já está no preparo para uma cirurgia, que está aí no hospital se recuperando de alguma coisa, que está em casa, acamado, clame, clame ao Senhor, não tenha medo de ouvir o que a palavra nos diz e colocar em prática, pedir e recebereis. Mas não tenha medo também suficientemente de dizer, Senhor, se o milagre não chegar hoje, eu sei que há algo muito maior sendo curado por este milagre que esta limitação que eu tenho passado. Mas a Tua graça, o Teu choro nesse momento é ouvido na profundidade do coração de Deus. E eu sei que aquele que teve Ele no colo, que ouviu do próprio Deus a palavra Pai, que é São José, tem uma proximidade muito grande com o Teu sofrimento, com a Tua dificuldade, com a Tua enfermidade nesse momento. E tem graças e bênçãos nas Suas mãos. Basta você liberar a fé. São José, ajudai-nos a liberar a fé para que a cura venha e venha depressa. Oração a São José Amado Pai São José, acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança. Solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente e guarda a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Eu tive que passar por uma cirurgia de retirada de cálculo renal em junho. Fiz teste de Covid antes da cirurgia e meu teste deu negativo. Quando eu repeti o meu teste deu positivo. Eu estava muito mal eu não conseguia mais respirar direito eu estava com muito cansaço muita falta de ar fui no médico o médico me pediu a tomografia fiz a tomografia e estava com 50% de comprometimento no pulmão. Fiquei internada por 4 dias tomando muita medicação e cada dia eu estava piorando mais. Quando passou 4 dias repeti a tomografia meu pulmão estava com 75% de comprometimento. Nesse momento o médico chegou em mim e falou pra mim olha você precisa ir pra uma UTI eu não tenho mais nada pra fazer aqui pra você o seu lugar agora é lá. E aquele momento foi doloroso foi triste foi como se tivesse aberto um buraco me colocado lá dentro eu estava sozinha eu estava sem luz eu estava parece que no fim do túnel e fui não acharam vagas na minha cidade fui transferida pra uma cidade diferente eu fui com muita preocupação com a minha filha estava internada comigo com Covid o meu esposo estava internado com Covid a minha mãe estava com Covid eu rezava eu pedia adeus todo momento eu acompanhava os terços eu acompanhava a rede vida o dia todo eu fazia as novenas de São José juntou todos os meus familiares amigos vizinhos pessoas desconhecidas orando por mim e aquilo foi muito foi muito forte aquele momento de oração e eu recebi a graça recebi a bênção hoje está com 65 dias estou bem estou em casa estou trabalhando tendo a minha vida normal estou completamente curada então o que eu venho dizer tenha fé Deus existe Ele ouve as nossas preces Ele ouve as nossas orações Deus Santo Deus forte Deus imortal tenha piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal tenha piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal tenha piedade de nós e do mundo inteiro esses dias uma senhora me para e diz padre reze por mim eu creio firmemente que o senhor tem um propósito de Deus na minha vida mas não consigo realizá-lo e quando ela pediu que eu rezasse ela estava na paróquia falei vamos diante do Santíssimo vou impor as minhas mãos e quero pedir ao senhor para a senhora e eu rezei por ela e ela começou a chorar um choro breve mas muito intenso e levantou beijou a minha mão e disse o senhor intercedeu e eu fui curada eu fiquei muito curioso e outras pessoas chegaram para saber do que que ela tinha sido curada no outro dia vendo ela entrar na igreja eu perguntei do que aquele dia a senhora foi não tivemos tempo de conversar eu agradeci pela sua cura mas não sei o que que a senhora foi curada e ela disse há muitos anos desde a perda do meu esposo eu não chorava mais eu não conseguia sentir mais emoções e aquele dia quando o senhor impôs as mãos eu senti que aquele choro me libertaria de tudo o que eu me impedia de viver eu tive que ser forte para os meus filhos eu tive que ser forte durante uma vida e aquele ter que ser forte me calou nos meus sentimentos padre e o senhor foi instrumento de libertação o que que eu estou dizendo isso agora você não tem que ser forte diante de Deus porque São Paulo diz que é na nossa fraqueza que de fato somos fortes e portanto na nossa fraqueza diante de Deus é que de fato alcançamos a graça e por isso senhor como um homem fraco de fragilidade cuja mínima bactéria pode excluir a minha vida da terra jamais a minha alma eu me apresento aqui diante do senhor junto com a fragilidade de todos aqueles que se acham fortes que não acham que podem chorar diante dos seus que acham que ainda tem que sustentar a esperança dos seus não senhor deles o poder de serem fracos para que a tua força os cure agora e libere em cada um deles a força da fé que essa sim move montanhas e move também o nosso coração a santidade por isso senhor eu quero abençoar esta água de modo muito especial agora clamando sobre ela que ela seja sinal perene da tua graça e que pelo batismo onde ela for aspergida tomada nos traga de novo um novo ânimo uma nova graça uma nova cura na graça do pai do filho e do espírito santo amém rezemos ao poderoso arcanjo São Miguel que nos ajude neste processo de cura em que vivemos junto ao senhor São Miguel arcanjo defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo poder divino precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém convite diante de todas as enfermidades o senhor nos propõe libertação libertação é cura por isso hoje quando nós rezamos por aqueles que estão enfermos nós já lembramos do dia de amanhã e o dia de amanhã é o dia da gente abençoar a água mas algo muito especial o sacramental da igreja exorcizar o sal e a gente se encontra justamente dez e meia e cinco da parte esse momento que é o momento de graça que a gente vive hoje só pode acontecer porque você que está em casa nos ajuda nessa missão então você pode nos ligar e ajudar ajudar como? se tornando um filho e filha de São José 0 operadora 11 42 00 8080 você liga dá os seus dados a gente envia uma carta você escolhe inúmeras formas de nos ajudar importante que você ajude 0 operadora 11 42 00 8080 tem também o nosso whatsapp insista lá 11 9 13 00 90 65 padre eu não anotei ainda fala de novo nosso whatsapp põe aí nos teus contatos 11 9 13 00 90 65 amado essa é a novena dos filhos e filhas de São José forma de nós nos aproximarmos contarmos com toda a graça e a beleza que São José foi apresentado na palavra de Deus e tudo aquilo que a tradição nos trouxe afinal a nossa fé é palavra tradição e magistério espero amanhã 10h30 e também às 5h da tarde e ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós que recorremos os amores 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 Legenda Adriana Zanotto